Jesus é o Cordeiro de Deus Seu Filho que do alto desceu E foi examinado, testado e aprovado Fiel na cruz morreu e viva o mundo deu É Ele o caminho que leva ao verdadeiro No homem natural não somos confiáveis Aquele forte herói fracassa cedo ou tarde Para o sonho de Deus hoje se concretizar Foi preciso Jesus, sangue e água derramar A vontade de Deus é que mais e mais prospera Com o exército seu De jovem toda a terra Nosso coração vem Senhor conquistar Nosso coração vem Senhor conquistar Vamos trabalhar com vigor a ofertar Vamos trabalhar com vigor a ofertar A Zé África toda a terra a ganhar A Zé África toda a terra a ganhar Vamos pois nos envolver Para a casa de adolescente Para a casa de adolescente Praticar o vem e vem Praticar o vem e vem Com a vontade obediência Com a vontade obediência Com a vontade obediência Vamos ó vamos nos entregar Vamos ó vamos nos entregar Sua vontade executar 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 Então embora que é o Senhor Sua vontade executar Amém, aleluia Sua vontade Sua vontade executar Sua vontade etc Amém O São Pu configuration Mais